Oi gente, hoje eu resolvi registrar um pouco do meu dia pra vocês. Como vocês sabem, gente, eu trabalho na área de frigorífico, né, levanto de madrugada, é mais ou menos, eu acordo 4h15 da manhã pra me arrumar pra ir pro frigorífico. É, gente, 5h da manhã eu bato no cartão, né. Enquanto estou indo, passando pela faixa de pedrestre, né, aqui eu mostrei um pouco pra vocês do pátio, tô com o capaceito da mão que eu venho de moto com o meu marido, né. E nisso, né, dando graças a Deus por mais um dia, né, mais um dia de trabalho. E como vocês estão vendo aqui à frente, daqui é onde eu trabalho, gente, aqui do frigorífico. Então tem umas pessoas aqui sentadas, esperando o horário de passar na catraca. Bom, gente, eu bato no meu cartão 5h da manhã. Então o pessoal da área do dianteiro já bate 5h15, então um pouquinho depois de nós, né. Ali tem um prédio do RH, é, onde que fica a parte administrativa da empresa, né, como vocês estão vendo aí. E tamo indo, né, eu passo aqui pelo escorredorzinho, tem aqui a sala do técnico de segurança, tem um pátiozinho, gente, de dia aqui pra tirar uma foto, é muito bonito, ó. Nisso, o pessoal já tá aqui sentado aqui, esperando a hora de trabalhar. Bom, gente, eu saí do serviço, eu esqueci de filmar pra vocês um pouco lá. E quando eu saio do frigorífico, gente, eu já vim direto pra academia. Hoje eu fiz braço. Deu pra me filmar um pouquinho pra vocês, né. Aqui eu fiz o avoador, fiz o pino reto, o pino inclinário, só que ainda eu pra me gravar, né. Fiz o abdominal. E algumas, gente, eu esqueci de gravar, então tá valendo esse pouquinho aqui, né. Fiz a elevação frontal, né, com artérias. Fiz também o... Gente, fiz o exercício tudinho que tava lá, né, que a personal coloca pra gente. Como vocês viram aí, o jeito que eu tava suado, o jeito que eu fiquei suada, né, gente. E tô aqui nesse exercício, gente. Fortalecer o braço, olha o peso lá que eu já tô dando conta de fazer. Só que eu não quero colocar muito peso, não, gente. Eu vou deixar maneiro. Ó, eu sempre faço com mais dois coisinhas desse aqui pra baixo, sabe. Só que aí eu resolvi fazer assim, porque eu não quero, assim, ficar muito forte na parte de cima, né. Na parte de cima. Só que aí eu resolvi fazer assim, porque eu não quero, assim, ficar muito forte na parte de cima. Se fosse minha menina, pedi um suco pra ela, um suco natural de maracujá, pra ver se ela acalma neve. E nisso, tamo aqui apreciando, né, o local, né, gente. Porque é um local muito bonito. Tamo indo pra casa. A intenção é de ir pra casa, mas tem que passar no serviço pra pegar meu menino, né. Nós fomos em casa, pegamos a roupa dele que ele disse que ia jogar bola. Aí nós resolvemos acompanhar ele. Meu menino, gente, é aquele de blusa amarela, lá do outro lado, camisa 10. Depois ele trocou a camisa dele, porque o outro time aí, o meu filho, esse moreno, tá correndo aqui, vem na minha direção. Depois ele já trocou, lá, ó, ele já tá de blusa preta com vermelha, que é o do mercado onde ele trabalha. É a disputa de dois mercados aí. Aí ele tem que trocar a camisa, porque o outro mercado tá de camisa amarela, então tem que trocar. E foi assim o meu dia, gente. Aqui eu estou, ó, minha menina aqui, suando. Ó, meu marido aqui também. Suando, porque aqui tá muito calor. E foi assim, gente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.